Quem nunca tomou um remédio sem prescrição após uma dor de cabeça ou febre? Ou pediu a opinião de um amigo sobre qual medicamento ingerir em determinadas situações? A automedicação é praticada por mais de 76% dos brasileiros segundo o Instituto de Ciência, tecnologia e qualidade, o que pode trazer consequências muito graves além do que a gente pode imaginar. Para conversarmos sobre o assunto de automedicação no Câmara Entrevista de hoje, recebemos o médico e secretário de Saúde do município de Erechim, Dr. Plínio Costa Júnior, e o farmacêutico da 11ª Coordenadoria Regional da Saúde, Wagner Santolin. Boa noite para vocês. Boa noite. E eu gostaria de imediato já, Wagner, que a gente definisse o que é automedicação. Então, é a utilização de medicamentos por conta própria ou por indicações de pessoas não habilitadas para um tratamento de uma doença, cujos sintomas são percebidos por esta e ambas não recorrem ao auxílio de um profissional habilitado, seja o odontólogo ou o médico. Doutor, riscos dessa automedicação, a gente sabe que, apesar de a gente acreditar que é apenas um comprimido, mas o risco é grande, né? Todo medicamento tem dentro da sua bula as contra-indicações, que são reais. Se elas vão se manifestar nas pessoas ou não, é uma questão de uso e ver o que é melhor para cada caso. Normalmente, o que tem ocorrido de automedicação, normalmente, é daqueles medicamentos mais simples, do tipo de analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios, que são usados bastante pelo meio. É claro que toda aquela medicação hoje, dentro dessa nova regulamentação da Anvisa, os medicamentos ficaram muito mais restritos. Há pouco tempo atrás eram liberados, antibióticos, uma série de pomadas, uma série de medicamentos, inclusive medicamentos de uso para problemas cardíacos, eram liberados. Hoje, você tem essa medicação, hoje, muito bem controlada, através da Anvisa e através das farmácias que utilizam, vamos dizer assim, a venda desses produtos. Então, hoje, as próprias farmácias são fiscalizadas para isso, mas ainda existe automedicação em algumas, porque nós não temos condições hoje, suficientemente em número de fiscais para fazer a fiscalização de todas as farmácias. Nós, hoje, em Elixir, temos farmácias em grande quantidade, então nós não temos, assim, a quantidade de pessoas para poder passar nessas farmácias e fazer essa vistoria. Mas, de qualquer forma, muito pouco tem saído fora da rotina. É claro que existem alterações, alterações. Os próprios analgésicos, muitas vezes, eles podem levar a patologias quando o uso abusivo dessa medicação. E esses são os riscos da automedicação. São medicamentos simples, muitas vezes, e que podem provocar alguma alteração no corpo de uma pessoa, levando a doenças mais sérias. Então, assim, teoricamente, não deveria haver a automedicação. A gente sabe das dificuldades que as pessoas têm no momento de alguma doença mais simples, uma febre, um vômito, uma diarreia, de fazer uso de medicação, ou porque tem em casa que sobrou da outra vez, ou porque tem uma receita do médico que já deu anteriormente para o mesmo caso e não deixa de ser uma automedicação. Mas, de qualquer maneira, acaba usando sem saber. Porque cada patologia tem as suas peculiaridades. Muitas vezes, uma diarreia, uma pessoa hoje, é um tipo de diarreia. Daqui uma semana pode ser outro tipo. E, às vezes, não dá para você utilizar a mesma receita. Então, as dificuldades são essas que são encontradas. E, hoje, nós não temos um serviço de saúde altamente, vamos dizer assim, suficiente para oferecer consulta a todas as pessoas. Isso é um problema, hoje, a nível de Brasil, não só aqui. Nós não temos profissionais suficientes para todas as doenças que existem. Então, muitas pessoas acabam fazendo essa automedicação, que é uma maneira, vamos dizer assim, de se defender das dificuldades que hoje tem para uma consulta. Mas, de qualquer maneira, estaria contraindicado todo tipo de automedicação. Como o doutor mesmo falou, a patologia pode ser diferente. O organismo de uma pessoa para outra muda também, que, às vezes, um terceiro lhe indica um remédio que ele tomou e fez bem para ele, mas pode não fazer bem para você. E, isso é frequente. A gente ouve isso muito no consultório. As pessoas, ah, estava com a mesma infecção da vizinha, e a vizinha me deu o remédio que tinha lá, me cedeu uma parte lá para me dar, ou estava sobrando e eu tomei a mesma medicação. Muitas vezes dá certo e outras vezes não. A gente vê isso. E, dentro disso, também, entra um assunto que é de medicamento, que é uma coisa muito complicada, que é a intoxicação medicamentosa. principalmente por parte das crianças. As pessoas, às vezes, não colocam os medicamentos em um local seguro em casa, e isso é frequente no pronto-socorro de vir crianças intoxicadas por medicação. E aí seria uma automedicação da própria criança, erradamente, por descuido, às vezes, dos familiares de medicação de adulto, muitas vezes medicações pesadas, medicações controladas, com receita controlada, faixa azul, e as crianças acabam tomando. Seria outro tipo de automedicação que a gente tem que alertar e tem que ter esse cuidado. Então, realmente, isso aí, muitas vezes, não serve. De uma para a outra, não serve. Wagner, além da automedicação, a gente tem o uso indiscriminado dos medicamentos. Qual que é a relação entre eles? O uso indiscriminado dos medicamentos seria a utilização incorreta destes, causando mascaramento de sintomas, ou seja, o medicamento com uso concomitante de outro pode, muitas vezes, esconder determinado sintoma, potencializar também e anular também o efeito de determinado medicamento. Nesse contexto de automedicação e uso indiscriminado, o que é mais usado pela população em termos de medicamento? E qual o medicamento que a população mais usa por conta? Hoje em dia, os antitérmicos, os analgésicos. Agora, recentemente, ou recentemente, pouco tempo, o uso dos antibióticos acabou tendo um controle mais rígido sobre o receituário médico, ocasionando com que, hoje, uma das classes mais... Hoje em dia, mais utilizados seriam os anti-inflamatórios, que podem causar, por exemplo, problemas no sistema digestivo, seja gastrite, o que pode causar também futuramente alguma úlcera, problemas na contração de vasos sanguíneos, retenção de líquido, causando, por exemplo, aumento da pressão arterial, o que ocasiona também problemas no sistema cardiovascular, rins também. Então, o uso indiscriminado desse medicamento, muitas vezes, pode levar a consequências mais graves. Certo. Doutor, uma faixa etária que predomina aí nessa questão da automedicação, a gente tem ou atinge todas as faixas etárias? Eu acredito que atinge todas as faixas etárias. O que a gente nota mais é na faixa dos adultos, porque as crianças ainda são as mães que... As mães, o pai, a voz, que fazem a medicação, né? Aí o controle é um pouquinho maior, até pelo medo de fazer alguma... Colocar alguma medicação que possa prejudicar a criança. E os idosos, os idosos, grande parte, são bem respeitadores daquilo. Eles vão ao médico, o médico aceita, eles acabam usando. A gente nota que os idosos não são muito de fazer a automedicação. É mais as pessoas, essa faixa dos adultos mesmo, que é mais, talvez até adolescente nem tanto, mas mais adulto, que a gente tem notado que fazem uso. E outra coisa, assim, bem importante, que talvez seja bom a gente explicar, quem tem autoridade para prescrever medicamento é o médico e o odontólogo. São esses que têm essa pranogativa. Os farmacêuticos aviam as receitas, né? E dão essa instrução até pelo conhecimento. Eles na farmácia orientam as pessoas. Muitas vezes é prescrito um nome comercial de uma medicação, a pessoa vai comprar e não tem na farmácia aquele nome, mas tem um outro que é a mesma coisa, o mesmo sal, né? Então aí o farmacêutico pode orientar as pessoas. Olha, não tem esse, mas tem esse outro, que é o mesmo remédio. Eles têm essa prorrogativa farmacêutica que dá esse tipo de orientação, para que a pessoa saia com o medicamento que o médico percebeu. Então você tem esse tipo de, até hoje, existe uma polêmica bem grande em termos de que as especialidades, as especialidades, não, propriamente as profissões estão se, através dos seus sindicatos, através dos seus conselhos, estão tentando elaborar situações específicas aonde possam prescrever medicação. Mas o CREMERS continua validando isso somente através que os médicos podem fazer uma prescrição de medicação. Claro que tem esses remédios que não são controlados de farmácia, os analgésios e antitérmios, então é uso indiscriminado. Mas mesmo esse, a gente tem obrigação de alertar a população de que essa medicação é uma medicação que pode, muitas vezes, se tornar perigosa pelo uso indevido ou pelo excesso de uso nessas situações que o colega já citou anteriormente. Chegando o inverno agora, doutor Wagner, o movimento na farmácia aumenta consideravelmente. A gente tem aí muita procura nessa questão de anticripal. ele também parece ser um medicamento comum, mas ele pode causar problema. Também ele tem essa situação, não é um medicamento tão comum assim. É um medicamento que muitas vezes você, usando isso para a criança, principalmente dependendo da idade da criança, ele pode provocar efeitos adversos bem importantes, como queda de pressão, sudorese, taquicardia. Tudo isso você pode ter com essa medicação em crianças pequenas. Você pode ter outra medicação que é de uso também, não tão frequente, que é os antieméticos, que são remédios para vômito. Claro que farmácia nenhuma vai fazer uma medicação antiemética injetável sem ter a receita na mão. Com certeza, isso é controlado. Mas os antieméticos de uso oral em criança, também você tem que ter um certo cuidado, porque tem doses certas para cada um. Não é assim de uso indiscriminado. E às vezes você passa da dose ou você vai ter efeitos colaterais, principalmente para o sistema nervoso central. Então, isso são coisas que a gente sempre cita e frequentemente chega num pronto-socorro do hospital crianças que tomaram essa medicação em uso excessivo, que deram em casa porque tinha o vidrinho que sobrou, aquela história que sobrou o vidro. Então, está vomitando, eu vou dar, o médico deu outra vez. Aí as pessoas se passam, dão uma dose muito alta e acabam trazendo efeitos colaterais. Outra medicação que às vezes provoca esse tipo de coisa, nós estamos falando basicamente, eu estou falando em criança, é pelo fato de eu ser pediátrico. Outra medicação é essa medicação broncodilatadora que a gente usa para fazer nebulizações. Também são medicações que têm um uso específico. E muitas vezes essas crianças fazem nebulizações repetidamente em outras crises e fazem por automedicação em casa. Amanhã, eu já fiz outra vez, eu vou fazer agora. E aí você passa na quantidade de gotas que bota para fazer nebulização e isso também pode provocar efeitos colaterais do tipo de taquicardia, do tipo de queda do sistema nervoso central. Raramente, muito raramente, você pode ter até sintomas de convulsão. Então, são medicações que a gente, estão de uso de domínio público, mas elas devem ser cuidadas realmente, muito especificamente para não usar aleatoriamente. Tem que ter cuidado. Além do problema da automedicação, nós temos o problema da administração incorreta. Da administração incorreta, que é um dos problemas da automedicação. Não só o uso de medicação, daquele tipo de medicação que é liberado, sem receita médica, mas também a quantidade que você vai usar, porque existe uma dose específica para cada. Claro que com o adulto é um pouquinho diferente, mas com criança, toda ela tem a dose específica. Você passou da dose, você vai ter efeito colateral, que vai trazer sérios problemas de intoxicação. Isso sem contar, que eu acho que ele não citou também, essas medicações, isso é mais em adulto. São medicações que podem afetar o rim. E pessoas que já têm o rim um pouco comprometido, a usar principalmente os anti-inflamatórios, pode levar a problemas sérios de aumento da creatinina, e com isso você vai ter lesão renal e vai atrapalhar muito no caso da hipertensão e no caso de falência renal. Então, não é brincadeira. São remédios muitas vezes simples, mas que o uso prolongado e indiscriminado pode levar a esse tipo de complicação. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco do Câmara Entrevista. Curta a nossa fanpage no Facebook e acompanhe o nosso canal no YouTube, TV Câmara Erechim. Já voltamos com mais Câmara Entrevista. Nos municípios, a Câmara Municipal é responsável pelo poder legislativo. O prefeito é responsável pelo poder executivo. Não existe poder judiciário na esfera municipal. Nos estados, a Assembleia Legislativa é responsável pelo poder legislativo. é formada pelos deputados estaduais. O Governador do Estado é responsável pelo poder executivo. O Tribunal de Justiça, composto por desembargadores, é o responsável pelo poder judiciário. Na Federação ou União, o Congresso Nacional, formado pelos deputados federais e senadores, é responsável pelo poder legislativo. O Presidente da República é responsável pelo poder executivo. O Judiciário pelo Supremo Tribunal Federal, composto por ministros. Acompanhe o trabalho dos vereadores. Sessões plenárias ordinárias, todas as segundas-feiras, às 19h, pela TV Câmara, através do canal 16 da NET, pela internet, através do site www.erexin.rs.leg.br ou pelo telefone 2107-7100. Você perdeu sua carteira, documentos, chaves? Vem até a Câmara de Vereadores. Alguém pode ter encontrado e deixado no Balcão da Cidadania. No setor de achados e perdidos, estão estes e outros objetos pessoais. Um deles pode ser o seu. Câmara de Vereadores, a serviço da comunidade. Voltamos com o nosso Câmara Entrevista, com a presença do médico e secretário de Saúde do município de Erechim, o doutor Plínio Costa Júnior, e o farmacêutico da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde de Erechim, Wagner Santolin, e o nosso assunto de hoje é automedicação. Doutor, quais são as razões pelas quais as pessoas se automedicam sabendo que um estudo afirma que mais de 61% das pessoas têm esse hábito? E mesmo sabendo desses riscos da automedicação? É uma questão de cultura? É uma questão de falta de informação? Como é que a gente pode classificar? Olha, eu acho que é uma questão, assim, muitas vezes de... Eu acredito que possa ser um pouco cultural. e um pouco pela facilidade que as pessoas, às vezes, têm, né? Porque o contratempo, às vezes, existe. Dificuldades, muitas vezes, financeiras para consultar, ou dificuldades de tempo, ou dificuldades de oportunidade, ou dificuldades, às vezes, de noite, é difícil de sair de casa para consultar, locomoção, uma série de dificuldades que, às vezes, fazem com que as pessoas tomem indicação. Eu vou te dar um exemplo muito simples. A pessoa está no trabalho, tem aquelas horas para cumprir, está com uma dor de cabeça, ela vai ter na gaveta um analgésico, vai puxar a gaveta e vai tomar. Se melhorar na hora da dor de cabeça e não voltar mais, se encerrou ali. Agora, se persistir a dor de cabeça, passou o efeito da medicação, que às vezes é de quatro horas ou seis horas, passou o efeito, voltou a dor, está indicado para as pessoas ir procurar o recurso para ver o que causou aquela dor de cabeça. Pode ser uma patologia bem simples, mas pode ser uma patologia bem complicada. Então, esse é um exemplo de fazer com que as pessoas... Às vezes, o momento não é o momento mais oportuno para ela consultar. Ou porque ela não vai encontrar um médico, ou não vai encontrar um médico particular, ou não vai encontrar... Tem o pronto-socorro, mas às vezes ela está trabalhando, ou às vezes está em casa, a mãe está em casa cuidando da criança, não tem com quem deixar, não consegue sair, então acaba se automedicando. Às vezes, isso é bem presente na população. E a gente vê assim, muitas pessoas têm medicação em casa que sobrou, né? Sobrou. Às vezes, você vai numa UBS, o médico prescreve lá, dois vidros, prescreve 30 comprimidos. Aí você toma 10 comprimidos, os outros 20 ficam lá na gaveta em casa. Aí você vai, uma outra vez que está com dor, você vai e pega da gaveta e toma. Sem esquecer que muitas vezes esse remédio já perdeu o efeito, porque passou da data de validade. E as pessoas não têm o hábito de olhar se tem validade, né? Às vezes, passou a validade, ficou lá na gaveta lá dois anos, e você vai utilizar o mesmo remédio. Claro que ele não vai fazer efeito, se passou a validade, não vai. Ele pode não intoxicar, mas ele não vai funcionar. Então, essas coisas, elas são culturais, são de tempo, são de facilidade, são de dificuldade para a pessoa consultar. Tudo isso contribui para que acabe acontecendo isso, né? E você tem muito frequente também, por exemplo, em pediatria, um exemplo muito claro, que a gente sempre tem salientado a população. Esses antibióticos que você tem que diluir, o máximo de tempo, de produtividade dele, a palavra mais certa seria efetividade, é 14 dias. E se tu guardando ele num ambiente de geladeira, por exemplo, adequado, né? E às vezes sobra no vidro lá, um mês depois a criança está doente de novo, a mãe vai lá e dá. Não vai funcionar. Realmente não vai funcionar por falta de conhecimento, né? Das coisas. E isso que esse antibiótico, ela ganhou por receita médica, ela pegou por receita médica. Mas tem todos esses detalhes dentro da automedicação que são fatores prejudicantes do processo. Ele não vai ser efetivo. Ou ele venceu, ou ele foi guardado, por exemplo, num local onde era muito úmido, onde ele apanhou muito solo, era muito quente. Essa medicação que tu tem guardado em casa acaba não funcionando. Então, tudo isso são fatores prejudicantes do processo. Wagner, a gente pode dizer que há uma influência na venda desses medicamentos na questão de propagandas que são vinculadas na mídia, porque a gente vê propagandas na televisão que mostram lá o medicamento e dizem que ele cura tudo, né? Tu acha que essa propaganda, ela auxilia nessa automedicação? Ela promove essa automedicação? Com certeza. A propaganda, hoje, ela influencia, sim, as pessoas a procurarem na farmácia e, como aquele medicamento já é isento de prescrição médica, muitas vezes ele fica de fácil contato para o usuário e esse acaba fazendo o uso para, como não quer recorrer a uma consulta médica, acaba aderindo aquele tratamento ali de um medicamento sobre uma propaganda, consequentemente, podendo trazer algumas consequências. Se não orientado de forma correta por um profissional, seja um farmacêutico que está lá no estabelecimento para passar a parte técnica ali do medicamento, como deve ser usado, algumas reações que pode ocasionar, pode sim trazer consequências. Segundo as normas da Anvisa, como é que devem ser apresentados nas prateleiras esses remédios? O que pode estar ao alcance e o que as pessoas têm que pedir o auxílio de alguém que venda? Determinados medicamentos, como, por exemplo, os tarjas pretas, que são os medicamentos de classe dos entorpecentes, que causam efeitos sobre o sistema nervoso central. Os mais precisos que os controlados. Os controlados. Os antibióticos. Esses medicamentos, eles são, eles devem ficar atrás do balcão da farmácia, ou seja, armazenados em armários lacrados com chave sobre o controle do responsável técnico, seja o farmacêutico. Porém, há uma normativa 10 de 2009 que há outras classes de medicamentos, como no caso de alguns fitoterápicos, alguns medicamentos de uso dermatológico, que pode sim ficar ao contato do usuário, do paciente que vai até o estabelecimento para adquirir aquele medicamento. medicamento. Um exemplo seria um creme para assaduras? Exatamente. Tomadas mais comuns? Exatamente. Doutor Plínio, se debate sobre um certo nível de automedicação que seria desejável e aí contribuiria para reduzir a utilização desnecessária de serviços de saúde. É uma saída? Olha, eu acho difícil esse tipo de saída pelo que nós falamos anteriormente, porque toda a medicação acaba tendo efeito colateral. Se tu tirar a responsabilidade do serviço de saúde, de quem vai ficar esta responsabilidade se um medicamento desses, a pessoa usar, fizer a automedicação e tiver um efeito colateral desses mais sério, mais complicado? De quem será a responsabilidade? Então, é difícil te dar essa resposta e dizer assim, bom, vamos tirar da saúde esta responsabilidade. É difícil essa resposta. Wagner, para a gente finalizar então o nosso câmera entrevista, o que a gente pode ser feito do ponto de vista do farmacêutico para diminuir essa questão da automedicação? Um dos pontos em que poderia ser efetivo seria uma maior restrição de determinadas classes de medicamentos, como por exemplo o que vem ocorrendo com os antibióticos, evitando assim a resistência de micro-organismos, a promoção do uso racional através da procura do usuário ao profissional médico ou dontólogo em que esse vai prescrever o medicamento através de um receituário médico em que o paciente vai recorrer depois ao estabelecimento de farmacêutico onde que há o profissional que vai fazer toda a orientação daquele uso daquele medicamento as reações as informações necessárias para a utilização para que o tratamento do paciente seja efetivo e que assim possa melhorar a qualidade de vida dele. Mas então que a gente pode concordar que o certo é a pessoa sempre procurar uma orientação médica e técnica de quem possa ajudar. De preferência dentro das condições de cada um mas que essa orientação profissional com certeza seria a mais adequada. Bem, eu gostaria de agradecer então ao Dr. Plínio pela sua participação no nosso Câmara Entrevista Wagner também conversamos então com o Dr. Plínio e o Wagner Santolin que é farmacêutico da 11ª Coordenadoria Regional da Saúde e o Dr. Plínio que é médico e secretário de saúde do município de Erechim uma boa noite para você o nosso Câmara Entrevista está chegando ao final acompanhe nossa programação todas as noites a partir das 21 horas no canal 16 da NET e nas terças-feiras as sessões da Câmara de Vereadores muito obrigado e até o próximo Câmara Entrevista Música 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 Música